Boa noite a todos internautas, boa noite a todos que nos acompanham através da nossa página do Facebook e boa noite também você que nos acompanha através da Hebel Rádio Bastionis. Hoje, segunda-feira, 12 do 4 do 2021, são 18 horas e 32 minutinhos em Bastionis, a gente está dando início a mais um programa, a Hora do Esporte Amador ao vivo aqui no Facebook. A gente abraça aí o nosso amigo Everson CD, o moral de Itapipoca aí já conectado aí com a gente. Compartilha a live, deixe o seu comentário, diga onde você está para que a gente possa resistir aí a sua audiência. Diga aí qual o estado, qual o município, você está nos acompanhando que a gente vai resistir com maior carinho. A gente vai trazer algumas matérias de futebol profissional, já que o Amador, já que o Amador está parado, né? Por determinação aí dos decretos e estão parados, né? Mas em breve eu acho que tudo vai voltar ao normal, se Deus quiser, né? Porque Deus é maravilhoso. São 18 horas e 33 minutinhos em Bastionis, informou para você a hora certa. Muita, motopeça em Itapipoca, peça, serviço e acessório em geral. O endereço é Rua Vicente Ceiba, número 2008, Violete Itapipoca, Ceará. Telefone e zap para contato, operadora 88921-374746 Ou, operadora 88996-1342-15 Ou, operadora 88984-10998-410-0908 Aí você fala aí com o meu parceiro. Aí você fala aí com o meu parceiro. Alexandre e Juarei aceitam todos os tipos de cartão. Boa noite aí, é o professor Kig. Parabéns, meu amigo, pelo seu programa. Estou ligado em trairia. Obrigado, meu parceiro. Professor Kig. Boa noite aí, meu parceiro. O melhor, né? O melhor tecladista. Estadista, Chaga Pinheiro. Esse é moral, juntamente aí com o José Gonçalves. Boa noite aí, Francivildo Facundi. Francisco Coelho, boa noite. Boa noite aí, meu parceiro. Rafael Monteiro. Esse é gente da melhor qualidade. É, com a gente aí. Meu parceiro, Rafael Monteiro. Compartilha a live. Deixe o seu comentário. Diga onde você está. Para que a gente possa resistir aí à sua companhia, né? Vamos trazer já já aqui. Ontem, né? Ontem, teve aí a grande final da Supercopa do Brasil de Futebol 2021, né? Boa noite aí, meu parceiro. É o meu parceiro Chaga Pinheiro. É, com a gente está aí com a gente. A nossa programação. Vamos passar aí o meu parceiro Chaga Pinheiro. Com a gente está aí com a gente. E a gente agradece aí a audiência e a companhia de cada um de vocês. É hoje. Hoje, segunda-feira, 12 de 4 de 2021. E em 21, que tornou para você a hora certa. Tomou para você a hora certa. Bela construção. Bela construção. Tem que estar hoje. Tudo. É uma série alta de construção. Madeira. Feira. Tijolo. Lajota. Frita. Areia grossa. Vírgula. Trilho. E tudo o que você precisa, você encontra em Bela Construções. Em Calurgia. Telefone e zap para o contato. Operador 88, 996, B1, 3, 73 e 38. A primeira série do meu patrão Antinho e Caneta no Calurgia. Eu farei. Eu farei. Bela construção no Calurgia. A partir de 8, vem. A gente vai visitar essa empresa. Boa noite aí, seu Zacaria Rodrigues. Lá do Novo Progresso do Pará. Começaram aí com a gente. Na nossa programação. Ontem na Supercopa, né, do Brasil, de futebol, teve Flamengo 2, Palmeiras também 2. Já na penalidade máxima. Já na penalidade máxima, Flamengo 6, Palmeiras 5. É, o Flamengo mais uma vez, sagou campeão aí da Supercopa do Brasil. Em cima aí do Palmeiras na sobrança de pênalti, né. Ontem, o goleirão do Flamengo, fez belas defesas e deu aí o título ao time do Flamengo. O título aí da Supercopa. E aí, professor Quim, aceita aí, mano. Deixa eu participar aí comigo. Aceita aí. Vamos trazer também aqui a final da Recopa Sul-Americana. Vai ser na quarta-feira, né. Essa Recopa Sul-Americana foi dois jogos, né. O primeiro, o Palmeiras venceu, né. Dois tempos a um. E a outra, outro jogo, na final, vai ser na quarta-feira, né. É 14 do Guap, às 21h30. É, e mais uma vez, o Palmeiras vai decidir aí no título, em caso é Palmeiras, em defesa da justiça. É, lá em Palmeiras. Será? Na próxima quarta-feira, grande final aí da Copa Sul-Americana. Você é o nosso inovidado. O campeão é o campeão final do estímulo internacional. Boa noite, meu parceiro Raí. Boa noite aí, Raí Lula de Souza. O parceiro Raí. Também vamos trabalhar com a gente com o parceiro Raí. Boa noite aí, Ana Cláudia. Doutora, Ana Cláudia, também. Vamos trabalhar com a gente aí na nossa live. A gente agradece aí a professora Ana Cláudia, a Lula de Souza, a Lula de Souza e a Lula de Rodrigues, que é o proprietário da Ébrio Rádio. Ébrio Rádio. Ébrio Rádio. Ébrio Rádio. Ébrio Rádio. Boa noite aí, Leide Viana. Saber aí como é que está daí com a gente. São 18 horas e 41 minutos em Marciões. Me informou pra você hora certa, ébrio Rádio 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 Rádio. A, A, Som, A, Som. Teste, Som, A, A. Boa noite aí, meu parceiro Aragão Teixeira Conectado aí com a gente, meu parceiro Aragão Teixeira Conectado aí com a gente Maria Bonifácio Boa noite Boa noite aí, minha patroa Maria Bonifácio Lá no sítio do Meio Barrento Abraçar aí Seu Edmar Seu Edgar Agradecer aí, meu parceiro O Preitinho da Silva Compartilhando aí O nosso trabalho E a gente agradece A nossa programação tem o apoio do Bispo Carlos do Ministério de Deus É mais em São Paulo Deus abençoe Todos vocês aí da loja DM Esporte No Camelot de Itapipoca No Box 419 420 Telefone e zap para contato Operador 88 997 799137 Aí você fala Com meu patrão Johnny Eu falei Bispo Carlos do Ministério de Deus É mais em São Paulo Vamos trazer agora Campeonato Carioca É 2021 É 2021 Manda um alô aí para o nosso amigo É Michael Também assistindo a gente E a gente Agradece A sua companhia Viu, Michael? A gente agradece A sua companhia São 18 horas E 43 minutinhos Vamos tocar aqui o hino É o hino do Flamengo Aí para todos Flamenguista Música 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 Swing dos Fraquinhos Meu parceiro Pretinho da Silva É, tá mandando um abraço aí para toda a família Marques Lá no sítio do meio Barreto Boa noite aí Adriana Ellen Adriana Ellen Boa noite É galera E o amigo Giovana Oliveira Boa noite Adriana Liga a gente aí com a gente Aí você ouviu, é, você ouviu o hino do Flamengo Dedicado aí a todos flamenguistas, né Todos flamenguistas de plantão Que se ensagou campeão ontem Boa noite aí meu parceiro Diego Rodrigo Boa noite Oral, saudade aí Torrou o boneco É nóis meu parceiro É meu parceiro Diego Rodrigues Boa noite aí A dona Rosimeira e Santo É, dona Rosimeira Lá do sítio do meio Barrento Lá do sítio do meio Barrento Meu parceiro Minha parceira aí Amiga Rosimeira e Santo Boa noite aí É Vilar do Vilar É, tá bem conectado aí com a gente Meu parceiro José Magno José Magno Boa noite Boa noite também É Vilene É Vilene E Anderson É, Felipe Anderson Um abraço aí Germano Tá de parabéns Seu programa é dez Obrigado aí meu parceiro Felipe Anderson Boa noite aí É Vilene E Felipe Também conectado aí com a gente Na nossa programação A nossa programação Também tem o apoio Do Lava Jato São Francisco Em Betânia Ao lado Da Igreja Católica Também tem o Mercadinho São Francisco Da mesma empresa Telefonizar para o contato Operador oito oito Nove oito oito Trinta e oito Sete oito Noventa e quatro Organização é do meu patrão Iago Ribeiro Eu falei Lava Jato São Francisco Em Betânia Esse eu indico Esse eu garanto Que você está levando Seu carro E sua moto Para o melhor Lava Jato Da região Paulo Son Flete de mudança Alugamos o palco Son E gerador De todos os tamanhos Telefonizar para o contato Operador oito oito Nove 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 Vinte e seis Meia três Trinta e sete Eu falei Paulo Son Flete E mudança Vamos tocar também agora O hino Do Palmeira Boa noite É meu parceiro Anderson 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 Mota E Vanessa É minha amiga Vanessa E Anderson Mota Lá no Calogi Eles que são aí Os proprietários aí É o proprietário Tabela Constituições Em Calogi Defesa Que ninguém passa Minha atacante De raça Torcida Que canta E vibra Defesa Que ninguém passa Minha atacante De raça Torcida Que canta E vibra O nosso Alme Verde Enteiro Que sabe Ser brasileiro Ostentando A sua Fibra Quando surge Alme Verde Polente No gramado Em que a luta O aguarda Sabe Nem O que vem Pela frente Que a Tureza Do prédio Não parda E o Palmeiras Na ergo Da partida Transformando A realidade Em padrão Sabe Sempre Levar De Vencido E gostar Que de Fata Campeão Defesa Que ninguém passa Minha atacante De raça Torcida Que canta E vibra Defesa Que ninguém passa Minha atacante De raça Torcida Que canta E vibra O nosso Alme Verde Vamos ter a participação Aí do Valricelio Lima Torcida do Palmeiras Torcida do Palmeiras Boa noite Boa noite aí meu parceiro O Janderson Silva O Janderson Silva Esse é gente da melhor qualidade Janderson Silva Boa noite aí Aldaciane Oliveira Abelardo Domingues Lá em Fortaleza Boa noite Vamos trazer agora o campeonato carioca É o campeonato carioca 2021 É a nona rodada que teve no meio da semana né Macaé 1 Resende 3 Portuguesa 5 Bangu 1 Volta Redonda 2 Botafogo também 2 Madureiro 0 Boa Vista 0 Fluminense 3 Novo Iguaçu 0 Flamengo Flamengo e Vasco da Gama Joga quarta-feira Às 21h Fechando aí a nona rodada A décima rodada No sábado Tem a confirmar né Tem Portuguesa Do Rio de Janeiro e Flamengo No sábado a confirmar Tem Madureira e Macaé Desculpa A confirmar Tem Novo Iguaçu e Resende Também A confirmar Boa noite aí meu parceiro Marquitile Souza lá em São Paulo Estamos ligadinho aqui no seu programa Obrigado meu parceiro Marquitile Também ligadinho aí com a gente Lá no Novo Progresso Pará Está seu Zacarias Sua esposa Dona Tonha E seu filho Antônio Carlos Lá no Novo Progresso Pará No sábado a confirmar Tem Fluminense E Botafogo Boa noite aí meu parceiro É Vilardo Vila É boa noite Germano Dê um abraço aí na galera Dos batiões E toda a região Boa noite A todos Boa noite a todos E um abraço Para você E outro aí para você Meu parceiro É Vilardo É boa noite também Mais uma vez Marquitile Souza Também Conectado aí com a gente Vamos trazer aqui a classificação Do campeonato Carioca 2021 Em primeiro Tal volta redonda Com 20 pontos Em segundo Vem o Flamengo Com 19 pontos Em terceiro Vem a Portuguesa Com 17 Em quarto Vem o Fluminense Com 16 Em quinto Vem o Botafogo Com 12 Em sexto Vem o Madureira Com 12 Em sétimo Vem o Resende Com 11 Em oitavo Vem o Vasco Da Gama Com 10 Em nono Vem o Boa Vista Com 10 Em décimo Vem o Novo Iguaçu Com 9 pontos Essa é a classificação Geral aí Do Campeonato Carioca 2021 Compartilha Life Deixe o seu comentário Diga onde você está Para que a gente Possa É Resistar E a sua Companhia Hoje Segunda-feira É 12 12 do 4 Do 2021 E 21 Vamos ouvir agora O Hino Do O Hino Do Ceará O Hino O Hino Do Amém. Boa noite aí meu patrão, Franzé Gonçalves, sergente da melhor qualidade, Franzé Gonçalves, estourou papai. Boa noite meu patrão, Franzé Gonçalves. 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 O Vinícius até tinha falado com a gente, acho que foi sexta-feira que ele tinha falado com a gente, mas na próxima se nós é desocupado, nós estamos aí para fazer a retransmissão, beleza? Na hora meu chefe, tranquilo. O patrão fica à vontade aí, pode mandar um alô aí para os seus amigos, ou então outros patrocinadores, viu? Pode mandar. Dá um abraço aqui para o MV, que é para o Vinícius, aniversário ontem também, por aqui, graças-feiras. Meus parabéns também, viu, Vinícius, Matias. Pois é, pois é, a Luana está aqui, 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 o amigo Caio. Abraçar, Germana, todos os seus ouvintes, todos os internatos aí do programa. Galera de Batiões, galera de Batiões, galera de Ceará no Brasil, com certeza. É, inclusive, nesse exato momento aí, ó, está a minha amiga Dora, Davi, né, ela mora lá em Brasília, também está conectada aí com a gente. Ela fala assim, boa noite, meu amigo Germano, tudo bem por aí? Estamos assistindo aqui em Águas, em Águas Lindo, Brasília. Luana Matias, boa noite, Luana Matias. Pois é, Franzé, a gente está aqui no aguardo também, viu, na hora que resolver aí o problema, é do programa do Forroção do FG, a gente está aqui no aguardo, viu? Só esperando. Um abraço, um prazer, para você estar com você, viu? A gente agradece aí a sua participação, é nóis, meu patrão. Um abraço, um abraço. Valeu. Tamo junto, valeu. Aí você teve aí a participação do meu parceiro, o Franzé Gonçalves. Boa noite aí, meu parceiro, o Nenê. Nenê Benedito, lá do Vasco do Macaquinho, também aí com a gente. Carlos Cauê, lá no Novo Progresso Pará, ligado aí com a gente. Francisco Bertin, boa noite. Matheus, boa noite, meu parceiro Matheus. Matheus aí, conectado aí com a gente também, e a gente agradece a audiência. Estamos juntos e misturados, meu patrão UFG. Parabenizar mais uma vez o meu parceiro Vinícius Matias. Esse é gente da melhor qualidade, é um grande amigo que a gente também conseguiu aí através dos eventos, né? A gente fazendo aquelas apresentações que a gente apresentava. Vinícius Matias, um cara sensacional, gente boa demais. Boa noite aí, meu parceiro. É, o meu parceiro Leandro Castro. Leandro Castro, aí conectado aí com a gente na nossa programação. Também ligadinho aí com a gente, Eduardo Mota. Alan Silva, também ligadinho aí com a gente. Luana Matias, Dora Davi. É, todos aí conectados aí com a gente. Boa noite, a gente agradece a companhia. Boa noite também aí, o meu parceiro André Santo. É, ligadinho aí com a gente. Galera, bote da onde você está falando para que a gente resista aí a sua localidade, o seu estado, seu município. Beleza? A gente só tem a agradecer. Boa noite aí, meu parceiro Antônio Talvani, lá em São Paulo. Boa noite aí, meu parceiro Jonathan Rodrigues. É, conectado aí com a gente. Jonathan Rodrigues. São 19 horas e 1 minutinho em bastões e informou para você a hora certa. Solução em limpeza em Itapipoca. Desinfetante, lavanda, eucalipe, caiaque, natura, coral baby, guatimim, pomolive, toque de amor, detergente, maçã, limão e coco. É nóis, meu patrão, José Gonçalves. Tamo junto e misturado, viu? Tamo por aqui. Boa noite aí, minha patroa. Lucifânia Brito, essa é Maral, viu? Lucifânia Brito. Vem aí com a gente na nossa programação. Abraçar aí o Adelino Santo. Seu pai é Carlos, sua mãe. É Dona Dulce e a sua filha, Adeliane, lá no Cura 2. Aromatizante. Natura. Fô do Campo. Lívia. Talco. Amaciante. Coral conforto, sabão líquido, Ariel e coco. Pinho em gel e polidor de alumir. Vendemos vassoura, rodo e pá de lixo. Vendemos também no atacado para quem quer revender. Telefone e zap para o contato. Operador 888-999-4653-78. Ou Operador 888-994-4611-32. Organização do meu patrão, Ed e Carme, em Itapipoca. Boa noite aí, meu parceiro Zaguirão Jackson Moreira. É o melhor zagueiro da região de Semoaba Tururu. Boa noite aí, meu parceiro. Irisnaldo Lima. Irisnaldo Holanda Lima, também conectado aí com a gente. Tailane e David, aí conectado aí com a gente. Boa noite aí, meu parceiro. Sorte e Eloísa, lá em Itapipoca, também aí com a gente. O Silvânia Brito, boa noite mais uma vez. Boa noite também aí, meu parceiro. Jackson Moreira. André Santo, meu pai que está mandando um alô para você. Meu parceiro André, me diga aí quem é seu pai, por favor. Beleza? O parceiro André Santo, aí conectado aí com a gente na nossa programação. Compartilha a live, deixa o seu comentário, diga onde você está, para a gente resistir aí a sua companhia. São 19 horas e 3 minutinhos. São 19 horas e 3 minutinhos. Informou para você a hora certa. Design Calçado Sebastião. Você pode procurar em Bastiões. De domingo a terça-feira. Você também pode fazer seu pedido aí através do WhatsApp que o Bastião vai deixar na sua residência. Operador 85 989 0981 14. Organização do meu patrão Sebastião. Se você quiser também pedir aí no nosso WhatsApp, é só pedir que a gente passe o contato dele. Vem o operador 88 988 579 288. Esse é o meu contato e o contato aí da Ébio Rádio Bastiões. A gente agradece a você que está aí nos acompanhando. Vamos trazer aí pela Copa do Nordeste, 4 de julho. Esses são os resultados. 4 de julho, 1. Esporte Clube de Vitória também, 1. Boa noite aí, meu parceiro Neto Souza. Neto Souza também aí com a gente. É Ceará 3. Salgueiro, 0. Fortaleza, 1. Confiança, 0. Sampaio Corrêa, 0. CSA também, 0. CRB, 1. Alto também, 1. 13, 2. Esporte Recife, 2. Bahia, 2. ABC, 1. Santa Cruz, 0. Botafogo, da Paraíba, 1. Essa foi aí a rodada da Copa do Nordeste. Meu parceiro Évilardo, chamando, manda aí um abraço aí para a Rainuda, Regina e Negra e Família e todos os amigos aí dos Bastiões. Aquele abraço do Évilardo. Tá mandado, meu parceiro Évilardo. Boa noite aí, meu parceiro Neto Souza. Também ligadinho aí com a gente, meu parceiro Neto Souza. Boa noite aí, meu parceiro Alisson Monteiro, mais conhecido aí, Alisson, lá das Pedrinhas. Ele que tem aí a melhor arena da região de Itapipoca, viu, meu parceiro Alisson. Só lembrando aí, os donos de equipe, né? Como é o nome do teu pai, André Santos? Ah, é o Marcão. Mandar um alô aí para o Marcão. É, o pai do André Santos. O pai dele é o Marcos. Tá valendo, meu parceiro André Santos. Só lembrando aí, as equipes que irão participar da sexta edição Copa Arena Força Jovem Bastiões, que a reunião será no último domingo de abril, viu? Pedindo a todos os donos de equipe, é que venham usando máscara, álcool em gel e distanciamento social. Beleza? Desde já, o Eticar, La Preta, Tião, Elivelto, Marinaldo, agradece a compreensão de tudo. E a competição só irá começar, é, só quando for liberado o jogo, é, for liberado aí o esporte amador. Beleza? Beleza, vamos trazer aqui a classificação do campeonato Copa do Nordeste. A chave A, Ceará, lidera com 16 pontos. Em segundo vem o Bahia com 13. Em terceiro vem o CRB com 13 pontos. Na chave B, tem Fortaleza, lidera com 17 pontos. Em seguida vem o Esporte Clube de Vitória com 13. Em terceiro vem o Autos com 11. Em quarto vem o CSA com 11 pontos. Essa é a classificação da chave A e da chave B. O Ceará lidera na chave A com 16 pontos. E na chave B, o Fortaleza lidera com 17 pontos. Boa noite aí, mais uma vez, Daline Sousa, conectada aí com a gente, Daline Sousa. E a gente agradece a companhia de vocês. Hoje, é hoje, segunda-feira, 12 do 4 do 2021. Abraçar aí meu parceiro, locutor e radialista, João Batista. Ele que faz um programa na Novo Tempo de Itapipoca. Informou para você a hora certa? É, você quer fazer aí sua compra do consumo do mês? Procure Mercantil em Betânia, ao lado da Igreja Evangelho e ao lado da Academia em Betânia. Lá você tem o melhor preço e o melhor atendimento. Vá lá e confira. Vá lá, tem o melhor preço e o melhor atendimento. Horário de funcionamento é de segunda a sábado de 6 às 21 horas. Já no domingo, de 6 às 17 horas. Não fechamos para o almoço. Não fechamos para o almoço. Zap, operadora 88981-930489. No Instagram, MV Mercantil Betânia. Organização do meu parceiro, meu patrão, meu chefe, Macílio e a minha patroa Nana. Eu falei, Mercantil em Betânia. Lá você vai encontrar o melhor preço e o melhor atendimento. Toim Galego e crediário Estrela Dalva. 3F Bonéz em São Paulo. Eu falei, 3F Bonéz em São Paulo. Boa noite aí, meu parceiro. Fabiano Gomes. É, conectado aí com a gente. Rogério Fernandes, o divulgador moral de Juca, será também aí com a gente na nossa programação. Como a gente já tinha falado, né? A reunião da sexta Copa Arena Força Jovem Bastiões será no último domingo de abril. E também, com certeza, né, quando for liberado aí o decreto, né, o futebol amador, vai ter a reabertura aí da segunda edição Copa Arena Grêmio dos Bastiões, do Branquim, né? Também vai ter a reabertura aí da terceira edição Copa Manel Cândido no Distrito do Barrento, né? Abraçar o Li, Rosélio e toda a sua família no Barrento. Também vai ter a reabertura e a sua final, né, da segunda edição Copa Arena Teixeirão em Guaribas. Abraçar o Raimundo e toda a sua família lá em Guaribas. Abraçar lá na baleia, meu parceiro Tonri, da pousada Baleia. Esse é moral, viu? E também aí, divulgando aí com a gente, a partir de hoje, né, Bela Construções em Calugi. Tudo em material de construções. Madeira, telha, tijolo, lajota, brita, areia grossa, vírgula, trilho e tudo que você precisa, você encontra em Belas, em Bela Construções em Calugi. Telefone e zap para contato, você fala aí com o meu patrão. É o meu patrão Adian e Vanessa no zap. Operador oito oito nove nove seis, meu um sete três cinquenta e oito. Também, a nossa programação tem o apoio da motopeça em Itapipoca. Também tem o apoio do bispo Carlo do Ministério de Deus, é mais em São Paulo. Abraçar a todos que fazem parte aí do grupo, é, o grupo Passear Futebol Clube, em nome do Diego Veículo. A gente abraça a cada um de vocês. Também a gente abraça a todos que fazem parte aí do grupo Prudêncio Magalhães. Também a gente abraça a todos que fazem parte aí do grupo Ébio Rádio Bastões. E você que queira entrar no grupo aí da Ébio Rádio Bastões, mande aí o seu contato para a gente, que a gente adiciona você lá, ou então manda o link aí para você entrar. São dezenove horas e treze minutinhos, informou para você a hora certa. Lava Jato, São Francisco, em Betânia. São dezenove horas e catorze minutinhos, vamos ouvir aí o hino do Fortaleza. Tchau. 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 Ei, Dalíne, tu não é flamenguista não, Dalíne, tu é palmeirense, Dalíne. Tchau. 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 Tchau.